Bom dia, meus irmãos, meus amigos, amigos do Facebook, pessoas que porventura vão ver esse vídeo. Eu estou aqui, estou feliz com a vitória do presidente, nosso presidente Bolsonaro. Eu estudei esses dois meses de política, eu fiz muita campanha para ele, postei muitas coisas. E eu venho aqui pedir desculpas às pessoas que porventura eu posso ter chateado ou magoado. Essa não era a minha intenção, a minha intenção era de querer mostrar o lado positivo do Bolsonaro. E espero que de fato ele venha nos governar com justiça para todos nós, nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. E os nossos opositores, que ele possa mostrar que o que falaram dele várias vezes e o acusaram, ele possa provar que ele não é nada daquilo que ele foi acusado. Então eu espero que isso seja bom para o nosso país. Não estou postando mais nada nem para criticar quem perdeu a eleição, quem não votou. Aos 20 milhões de pessoas que deixou de votar, os brancos, os nulos, eu espero que eles possam ser atingidos pelo governo do Bolsonaro, que eles possam entender que o Bolsonaro vai governar para todos nós. Não muda a minha opinião em relação às propostas dele. Eu creio que o Brasil ainda merece um presidente com princípios e moral. E isso é importante em qualquer área de nossa vida. Nós temos que ter princípios para que as coisas possam andar com harmonia e tranquilidade. Fiquei muito preocupado com o nosso Brasil, que está virando, precisando, uma Sodoma e Gomorra. Muita iniquidade, muita pornografia, principalmente infantil. Eu não sou a favor disso, respeito quem tem opções sexuais diferentes da minha, não tem problema nenhum com isso. E quero que o Bolsonaro seja realmente um presidente que vai nos conduzir no caminho do amor e da harmonia com a nossa nação. Nós merecemos, nós somos um país abençoado por Deus, nós temos riquezas naturais, riquezas morais e espirituais para a gente tomar conta disso aí. E que as pessoas que votaram contra, que elas possam, ao decorrer desses quatro anos, refletir e perceber que o Bolsonaro não é nada daquilo que falaram contra ele. E eu serei aqui, como eu fui um cabo eleitoral bem efetivo, eu lutei muito, eu fiz muita propaganda para ele. Também serei um crítico, vou continuar a acompanhar a política, me interessei muito por isso, antes não me interessava, mas é muito importante que cada um de nós brasileiros, a gente precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Planalto Central, no nosso Senado, porque são pessoas que colocamos lá, mas são humanos como os nossos, são passíveis de erro, né? Então espero que, vamos lá, vamos continuar, nós não ganhamos nada ainda, nós temos um presidente novo que vai entrar agora em janeiro, e vamos cobrar dele, né? As coisas que ele prometeu, que ele falou que ia fazer, e vamos, né, vamos rezar por ele, orar por ele, para que Deus possa iluminar ele e nos conduzir no caminho que o Brasil merece. A nossa nação é uma nação abençoada, Deus nos criou para sermos pessoas de bem, felizes, irmãos, acima de tudo, nós somos todos irmãos. Os petistas são meus irmãos, os homossexuais são meus irmãos, os negros são meus irmãos, os índios são meus irmãos, nós somos todos irmãos, nós somos filhos de um pai só, não tem diferença. Então, mais uma vez, eu não vou postar nada a partir de hoje para que possa machucar alguém, magoar, peço perdão se eu fiz isso com alguém, me desculpem. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou falando de coração. Estamos aí, vamos cobrar, né? Como diz o Arthur do Mamãe Falei, questionar tudo. E vamos seguir em frente. Deus acima de... Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado.